Outro dia eu tava em casa E sabe, existem momentos na nossa vida Que nós buscamos a Deus Mas existem momentos que Deus nos busca Sabe, tem momentos que a gente diz Não, Deus eu te quero, vem Mas parece que tem momentos que aquela palavra que diz Que Ele procura aqueles que o adoram Parece que tem dia que Deus te quer Não é você que quer Ele, é Ele que te quer Quando você começa a caminhar com Deus Você começa a perceber que tem dias Que você tá tão cansada Que às vezes você nem tá com o coração naquilo Você tá até sem força Ou você tá tão feliz Mas aquele dia Ele te quer E eu lembro que naquela noite eu tava com insônia Faz uns dois anos Eu tava com muita insônia E eu peguei o meu celular Eu botei o fone de ouvido E comecei a escutar canções E essa canção veio Gente, essa canção Ela parece que ela ativou algo no meu espírito Eu lembro que eu saí de cima da cama Porque eu chorava tanto Eu sacudia tanto a cama Eu não queria acordar o meu marido E eu fui, me ajoelhei ao redor da minha cama E eu comecei a aclamar Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Deus, eu preciso tanto de Ti E de repente A glória do Senhor invadiu aquele lugar O meu apartamento foi invadido pela glória de Deus E já não era mais tempo de eu ficar no quarto Já era tempo de eu ir pra sala Me jogar no chão E nadar num oceano que não dava mais pé Porque os níveis da presença de Deus Que você experimenta é assim No começo começa dando pé Você dá conta Mas daqui a pouco você vive em lugares Na presença de Deus Que você não dá mais pé Que você não tem mais controle Que é o próprio Espírito na sua vida E eu queria te encorajar A ser uma mulher desse lugar Amém? Uma mulher que não vive no raso Mas uma mulher que vive no profundo A palavra de hoje Antes de eu falar da palavra de hoje A gente tem visitantes hoje aqui Mulheres que nos visitam pela primeira vez Aqui nesse lugar Glória a Deus Você é bem-vinda Viu? O Espírito Santo te trouxe aqui Você sabe do que eu tô falando O Espírito Santo te atraiu pra esse lugar Existem lugares que Deus nos atraem Que a gente escuta as palavras E a gente pensa assim Meu Deus, faz todo sentido agora o que eu tô vivendo Que você possa ser encorajada E encontrada pelo Senhor nessa noite E a palavra de hoje é Não ande com o tanque vazio Não ande com o tanque vazio As mulheres que andam de carro Já aconteceu comigo De eu andando bem feliz, sorridente Quando eu olhei aquela luzinha Acionada E o desespero começa a bater Ainda bem que os carros agora Eles te dão ali a autonomia do veículo Não sei se você já observou isso Mas no painel do carro Coisa que a gente não olha Diz os homens que a gente não olha O painel do carro O painel do carro tem lá Um negócio da autonomia do veículo Quantos quilômetros ele faz o combustível que tem Glória a Deus por isso Que agora eu consigo ver 30 km ainda 20 quilômetros Mas gente, uma vez não tinha isso E pra mim, aquela luz acesa Era um sinal de desespero Esse dia eu saí aqui da igreja Até no dia que o Cote Estava aqui ministrando E Eu falei Amor Nós íamos pra Nova Veneza Falei Amor Nós vamos pegar O carro Só que a gente tem que correr E abastecer Daí ele Ai meu Deus Nós estávamos um pouco atrasados Quando ele entrou no carro Que ele olhou a autonomia do veículo Ah, dava pra ir a Nova Veneza E voltar duas vezes A mulher ela já se Desespera Quando vê aquela luzinha Não sei vocês É só eu Quando vê a luzinha Desesperada Quem que bota 20 pila Vocês estão ouvindo que é verdade, né A gente vai lá e bota 20 pila Nossa Eu faço arruaça com 20 pila De gasolina Vou, olha Na lua e boto Mas Uma hora o carro Pode Parar Não sei se já aconteceu com alguém aqui Mas uma hora o carro pode parar E não funciona mais Quando o ponteiro aponta Pro zero É hora de parar Mas essa não deveria ser a hora de parar A hora de parar Deveria ser a hora Que nós sinalizássemos Sinalizássemos Que existiria um tempo Pra reabastecimento Uma mãe afadigada Uma mulher cansada Lutando contra o alcoolismo do marido Uma pastora Ou uma ministrante Ou uma líder Uma mulher Completamente frágil E desgastada Em seu ministério Uma profissional Sob pressão E desgastes Uma adolescente Com dores na alma Que não dá mais conta Uma moça Sentindo o peso E a dor do abandono Uma mulher Que enfrenta a dor Não pode ter filhos Mas se ela tem filhos Daqui Dali 10, 11 meses Um ano Você vai lá na casa Ela tá com o cabelo Amarrado com coque Com olheiras Ela tá Que não faz a unha Ela tá desesperada Eu fui visitar uma Que falou assim pra mim Eu cheguei a pensar O que eu fiz Da minha vida Tava tão bem Tava um tempão Casada Não tinha né Nós viajávamos Tipo assim Vamos comer em tal lugar Vamos Agora vamos comer em tal lugar Três horas antes Prepara a bolsa Troca a roupa Vomita Troca toda a roupa de novo E aí A gente começa A entrar no esgotamento Gente é sério As mamães Que tem bebês pequenos Eu falo delas Porque É um momento estressante De um trabalho Às vezes tão Que ninguém valoriza Você trabalha fora Não Trabalha onde? Em casa Fica só com o bebê Vai ficar só com o bebê Vai fazer número dois Com plateia Vai tomar banho Quando dá Vai comer Gente parece que Eles nascem com um sistema De alarme dentro deles Opa minha mãe tá comendo Vão chorar É incrível Eu lembro Eu lembro lá Que quando eu ganhei A minha primeira Eu tava lá no Treviso Um dia eu tava numa mesa Aquela minestra rolando Queijo, salame Quem gosta? Radiche Aquela coisa no inferno Pô mas é bom E eu tava lá Amamentando a vitória Daí botei no carrinho Dormiu Ai dormiu Daí esquentaram a minestra Pra mim Porque amanhã é assim Ela come muita requentada Ainda quando alguém esquenta Né? E o marido O marido o que que é? Solteirão naquela hora O Telmo sentado Conversando com as pessoas Comendo queijo Salame Meu Deus E eu lembro E eu lembro que Botei assim Pensei Ai vou comer Quando eu sentei Começou a chorar Daí uma mulher Daquelas italianas Falou assim É minha filha Depois que pari Nunca mais comi Pega esse ditado Pra ti Depois que pari Nunca mais comi Eu falei Misericórdia Senhor Ai sempre tem aquelas Almas bondosas Gente se você ver Uma mãe Com um bebê no colo Vez quando pega o bebê Né? Fica a dica Se você ver Que tá todo mundo comendo Você já comeu Você tá rindo Conversando Ela tá lá coitada Com fome Pelo amor de Deus Pra aquela criança Sai de perto da mãe Porque Esses momentos esgotam É sério gente Ai as vezes a gente pensa Nossa E tem mulher que pensa assim Nossa Na esterilidade Tudo que eu queria Era estar em casa Tarde Não trabalhar fora Tá gerando um bebê Estar em casa com o bebê Ai ela vive no estresse Do cansaço De não gerar Gente tanque vazio Acontece pra todo mundo Se a gente não Não se cuidar A gente vai acabar Fazendo coisa no automático E não vivendo aquilo Que Deus tem pra nós O que eu tenho visto Na nossa caminhada Sabe Na minha caminhada pessoal Com pessoas que eu tenho ouvido Nos aconselhamentos É que as vezes Nós ignoramos os sinais E seguimos mesmo Sem combustível Nós ignoramos sinais Que é preparar E eu tô falando Pra uma classe difícil Pra mulher Porque nós temos Um grande Defeito e qualidade Nós Nos sacrificamos Como ninguém Pelo outro Gente lá em casa As vezes o meu marido Briga por batatinha frita Com a minha mais velha Eu jamais Brigaria Com comida Com filho Jamais Não esse é meu Esse é seu Eu até não deixo usar Minhas coisas de roupa Mas comida Não Tá os dois Gente é engraçado Daí Sabe Que ela atravessa Batatinha frita E o duelo Começa Os dois começam a se olhar Daí a pequena Comigo Já separa Da pequena Coitada E eu não sou muito Da batata E os dois Eu digo Meu Deus Aí no final da briga Porque o pai Não deu conta Porque o pai Compre as batatinhas fritas Eu falo Misericórdia Senhor Isso não cabe Na mente de uma mulher No homem é normal E a gente tem Um alto poder De sacrificar tudo Você percebe isso A gente é até egoistinha Até ser solteira E casar Nos primeiros anos Depois a gente começa A cair a ficha De quem a gente é Dentro de casa Já parou pra pensar Que quando você tava doente Se você tinha uma mãe em casa Mãe Tô mal Ai minha mãe vai fazer um chazinho Ai Vim chá De repente você entrava No seu quarto Suas gavetas organizadas Era tudo automático Tinha uma amiga minha Que mastigava chicletes Ai ficou ruim mãe Chicletes E a mãe dela pegava O chiclete E jogava no lixo Porque me dava um negócio E A gente Acabava Você fala Ah mas Só Deus sabe E aí Um dia Você é a mãe Que tem que fazer o chá Um dia Você é aquela Que bota o copo E o copo não vai sair dali Você vai tirar o seu pijama E ele não vai entrar Magicamente na sua gaveta Dobrado Lavado Cheiroso Com cheiro Não Ele vai estar lá Onde você deixou Um dia As coisas mudam de figura E aí entra Como nós Você vai olhar pra sua vida Como você sacrifica Quantas vezes Por causa dos seus filhos Você disse que não tava com fome Pra que o seu filho fosse comer Quantas vezes você falou Mãe tá cansada Não, a mãe nunca tá cansada Pra estar contigo Quantas vezes você pegou A sua dor no seu bolso Como mulher No seu casamento E não deixou seus filhos Perceberem que vocês Estavam brigados Quantas vezes você Escondeu a sua lágrima Pro seu filho Pra que o seu filho Não visse você chorando Quantas vezes você Botou mesmo a dor no bolso E disse assim Filho vem cá com a mamãe Você riu um sábado inteiro Querendo chorar por dentro Nós mulheres Temos essa facilidade De se entregar pelo outro De esconder a nossa dor E sabe por quê? E sabe o que acontece com isso? Acaba que a gente vai nos desgastando Eu já falei isso aqui O homem Quando ele vai se separar Ele Às vezes Geralmente é uma aventura O homem se aventura Com outra mulher E ele Decide sair de casa Mas a grande Maioria Dali um mês Tá desesperado Querendo voltar Faz coisa errada A mulher Quando decide se separar O coisa difícil É mudar a opinião De uma mulher Porque ela já tentou Ela já se sacrificou Eu digo assim Mas tu já tentou Fazer isso? Já Mas aí tu disse Já isso pra ele Já disse? Tu já deu um susto nele? Vários Tu orou, jejuou Aham E aí? Nada Mas mudar o coração De uma mulher dessa Só Deus Pra transformar algo Porque a mulher Quando ela chega no fim Ela chega no fim E o nosso problema é esse Que às vezes Nós chegamos no fim Na hora errada Nós não permitirmos Sermos cuidadas Já viu como Mulher é difícil De se sentir cuidada? Você Principalmente as mulheres Que tem facilidade De cuidar de todo mundo Ela é a mãe da mãe Ela é a mãe do pai Ela é a mãe dos irmãos Sabe? Ela é aquela da família Que une a família É aquela que Se eu tenho alguém De aniversário Nem que for um bolo Com palo de fósforo em cima Ela vai fazer Ela vai juntar a família Agora vai tentar cuidar Dessa mulher Vai tentar Fazer um bolo pra ela Vai tentar Presentear ela Ela não vai querer Ela não sabe ser cuidada Ela não sabe Mas ela precisa De ser cuidada Ela precisa De ter A vida reabastecida Emocionalmente Você precisa entender Que nós possuímos Uma fonte de energia Sabe gente? Eu sempre digo As coisas naturais Revelam as espirituais Deus nos deu um corpo Certo? Ninguém aqui é alma penada Graças a Deus Tá todo mundo na carne aqui Certo? Ai a irmã tá na carne Claro Se eu sair da carne Eu vou pra onde? Tô na carne Carne Nós somos A tricotomia aí Nós somos Uma carne Um espírito E uma alma Nós somos três E aí Deus te deu Um corpo Ok? Deus te deu um corpo E o que esse corpo precisa Pra continuar sobrevivendo Ele precisa se alimentar Certo? Ele precisa de água Ele precisa ser banhado Todos os dias No inverno também Todos os dias Ele precisa de mais Mas o que que ele precisa? De descanso Você já viu Quando você não dorme? Quem você se transforma? Porque assim Eu tenho amigas Que são umas coruja E outras são passarinho Passarinho Seis da tarde Ele já passou da vida dele A vida dele já não existe mais E tudo que falar Ele fala Aí assim Você tá às vezes Numa festa Com uma amiga Que é passarinho Ela tá com o olho vermelho Olhando assim Né? A gente tá falando com ela Mas ela tá lá na cama dela Deitada Ela só tá ali Me separa ou não separa? Tudo é um Mato ele Ela tá longe Vai ver No meio da conversa A coruja tá ali Querendo conversar Mas a passarinha tá ali E já viu Quando você não descansa Quem que você se transforma No outro dia Só Deus sabe Uma mulher que não dorme Eu acho Que a mulher fica pior Quando não dorme Do que quando não come Isso que quando não come A mulher fica brava Mas quando ela não dorme Ela fica irritada Mal humorada Um dinossauro Rex perigosíssimo Solto dentro de casa Ela tá com Resposta na ponta da língua Eu tô cansada Viu? Não dormi nada Essa noite São frases Raras Que a gente não escuta Por aí Deus te deu um corpo E dentro dele Um espírito E uma alma Você precisa alimentar Esse corpo Mas cuidado Ai A pastora falou Que tem que alimentar O corpo Então elas vão sair daqui Hoje Só Deus sabe Onde é que eu vou parar Alimentando meu corpo Mas calma Cuidá-lo com honra E gratidão Porque se seu corpo Tá deformado É porque você Tá alimentando Muito mal Às vezes a gente Que é da igreja Crente A gente tem uma Uma cabeça assim Ó Ai É meu espírito Né Dele puxar salada Comer o x-tudo O x-bacon Já viram como é que é? E vai lá E a barriga é desse tamanho E vai comendo E vai comendo Gente A forma como você Cuida do seu corpo Mostra se você Está honrando O que Deus te deu Ou não Glutonaria é pecado Tem gente Que só vai pela comida Vai ter comida Então não vou Vai ter comida Vai O que é que vai ter de comida? Gente Glutonaria é pecado Eu sei que é um dos pecados Que a gente quase não fala Mas é pecado E sabe Existem distúrbios Distúrbios Alimentares Que se dão por causa De ansiedade Por carência Você desconta tudo Na sua comida Se tem uma felicidade Na minha vida É ali Eu vou comer Aí você já começa A se sabotar Ai um bolo de chocolate Recheado Só hoje né Amanhã Já viu como é que a gente É com a gente mesmo Eu tenho uma amiga Que ela se Ela se compensa Ai comi um bolo agora né Ai mas eu vou caminhar Mais tarde Me dá mais um pedaço Entendeu? Nós estamos no lanche Ai não Estou de dieta Vou comer Passa aqueles de salada Assim Passa aquela pizza Aí eu vejo ela comendo Então mas você não estava de dieta Não mas eu caminhei hoje De manhã A gente começa E você sabe Que a forma como você Cuida do seu corpo Fala muito de quem você é A forma como você se alimenta Como você lida com a comida Fala muito E essa dinâmica Aponta pro nosso espírito E pra nossa alma Nós temos um espírito Que precisa ser alimentado também Nós temos uma alma Que precisa ser alimentada Gente Uma criança que nasce falando assim Sou imprestável Te odeio Por que que tu nasceu? Só me causa problema Desgraçada A gente sabe que existe isso Uma criança de seis anos De cinco anos Que fica tremendo num canto E a panha dos pais É espancada E é Sabe Proferido palavras contra ela Essa criança Quando se tornar um adulto Vai ser um adulto Completamente doente Nas emoções Totalmente Primeira coisa Ele vai reproduzir O que fizeram com ele Com os filhos E com as pessoas tão perto Vai ser A emoção Daquela pessoa Totalmente destruída Agora você pega Uma criança Que foi desejada Amada Protegida Você chega Às vezes Eu vejo o Telmo Chamando as meninas Ele tem uma relação Muito linda com as meninas Isso cura muito Meu coração Porque ser pai de menina Eu acho uma das coisas Mais lindas dessa vida Gente A relação do pai com a filha Eu babo E choro Todas as vezes Eu acho lindo Porque Eles descem Porque quando é um menino Vamos lá rapaz Vamos Né Vamos ao futebol Não sei o que A menina não tem muita afinidade Mas a ligação Não tá na afinidade Tá no coração E elas têm E é engraçado Que desde que a Bela Aprendeu a andar Começou a falar Com um ano Eu arrumo ela Começalizando assim Eu arrumo ela E digo assim Vai lá mostrar pro papai Que você tá bonita Porque quem afirma A feminilidade da mulher É o pai Não é a mulher E aí Ela ia E eu ficava assim Com vergonha E ele Minha princesa A menina mais linda do mundo Até hoje Quatro anos Eu arrumo ela pra escola Às vezes nem capricho tanto Boto um laço Vamos rápido Rápido Ela vai lá pra sala Assim Para na frente do pai dela Para assim gente Pai E ele tá lá Às vezes respondendo Alguma coisa Pai Pai Olha pra mim Daí ele fala Que linda Ela tem uma saúde emocional Na vida dela Porque às vezes A gente tá lá em casa Ai Fulano é bonita Ela já acha que ela é a Bela Ela não vai ter problema Ela é saudável Emocionalmente Vocês não estão me entendendo Ela é suprida Gente Existem lugares Nas nossas emoções Que nós precisamos Ser supridas A gente precisa Às vezes Ela é besteira Já viram aquela coisa É bom Isso é besteira Isso aí Como é que é os antigos Pra que é isso Bobiça Não é bobiça não Por isso que é um monte de gente Já viu como é casinando Falava antigamente É bom Tudo bobice Isso aí Pra que é isso Por quê Não é bobiça Por isso tem um monte de gente doente Um monte de gente aí Com um monte de síndrome Que a gente não sabe mais nem que nome Que eles dão pra síndrome Tem criança que é bipolar Na minha época Eu não tinha bipolaridade Era o chinelo Tantas coisas E a gente vai vendo Uma sociedade doente Porque emocionalmente Ela não tá sendo alimentada Espiritualmente Ela não tá sendo alimentada Você quer ver E as emoções Elas são tão Incríveis Que você tem Algo no seu casamento Poderoso Que é só seu E do seu marido E você vai precisar Entender Que a saúde emocional Do seu casamento Depende muito também De você Que a mulher Eu vi no dia 12 de junho Gente Eu fiquei horrorizada Com as mulheres Elas cobrando dos homens É... Sabe? Surpresa Ai, porque Uma batu foto Aquela foto Aquela guria Com nada na mão Obrigada pelas flores, né? Tipo assim Fazendo pressão Mas e as mulheres Com os homens? Gringa, gringa Mas é verdade E as mulheres Com os homens? Existem coisas Que nós precisamos Reaprender a fazer Pra guardar A saúde emocional Do nosso casamento Esses dias Dá, eu não sei o palá Isso acho que vai ficar chateado Tá, tá aí Tá lá fora, é? Tá Os atalaias São meus comparsas Aí Esses dias Ele se arrumou Com uma roupa bem bonita Fiquei assim Gente Uma vez Quando a gente era Meio Che Guevara Assim que a gente fala, né? A gente tava lá No Renascer No meio, né? Do Renascer Aquelas criançadas Gente, eu pegava piolho Toda semana Até um dia Que eu descobri Um remedinho Que aí tu toma um remedinho Vou pegar mais piolho Mas eu era piolho Direto Aí A gente tava lá naquele meio E o Thelmo fez um voto Lembra que eu falei pra vocês Que eu doei todo o meu guarda-roupa Pensa como é que eu andava E o Thelmo Fez um voto Ele Não, vou andar só com essa calça E só com essa camiseta Até rasgar Cleusa lembra disso, né Cleusa? Aí, gente A calça começou a rasgar no bolso E a minha cara E a no chão Porque assim Até ele andar no meio Das pessoas Que eram conhecidas E que sabiam Da nosso propósito Era uma coisa Mas quando ia pra lugares Que a pessoa olhava assim Um craqueiro Magro Aí Eu falei pra ele Amor, a tua coxa Tá aparecendo Quando tu anda Tá muito feio Tá assim Tá estranho E o corte Sem mentira Nem me agitando Uma volta Assim, ó Porque ele assentando Sabe como é que é o corte? E não era moda Calça rasgada, não Porque hoje em dia Olha que estiloso Mas não era E eu lembro que aquela calça rasgada E tal E meu Deus Misericórdia Aí um dia a gente ganhou roupa de doação Aí ele ia assim Vou pegar uma calça pra mim aqui Deus está Gente Aí eu disse Faz tempo que a gente não sai pra jantar A gente ia comer um chucho salado Que a gente não sai Tá, então vou me arrumar Daí eu fui me arrumar Daí Quando ele olhou pra mim Quando eu olhei pra ele Eu falei Meu Deus Aí ele veio assim Daí amor Ele viu a minha cara Daí amor Tá bom Daí eu falei Não posso mentir Como é que eu tô? Daí Eu falei Tá ridículo Tá horrível Tá ridículo Daí ele assim Por quê? Porque tá Tá jeca Tá Sei lá Tá estranho Tudo tá estranho Eu falei pra ele Porque assim, gente Eu tentava Eu tinha um dinheirinho na minha mão Era aniversário Eu dava uma camisa pra ele Mais estilosa Ficava tudo lá Eu falei Mas tu não tivesse pra mim Tu tivesse pra ti Pro teu propósito Então pro teu propósito Tu tá ideal Depois daquele dia Ele mudou Aí ele começou A prestar mais atenção Eu vou Me vestir Pra minha esposa Aí Semana passada Ele botou uma roupa Bem bonita, gente Mas ele ficou bonito Sabe quando a gente Olha o nosso marido E acha ele bonito? Por favor Elogie nessa hora Porque às vezes Você acha bonito Você fica bem quietinha Você não fala nada Lindo, né? E você pensa assim Eu vou falar pra ele ficar bobo Pra ele se achar Peguei um monte Nessa aí Daí ele chegou Perto de mim, né? Ele tá indo barbeiro Agora É outra vida Barbeiro Pá Ele disse Amor Eu coloquei essa roupa Eu falei Uau Eu falei Que o homem mais lindo Meu Deus Dá pra ser Cheiroso Ele disse Opa Onde é que nós estamos hoje? Ele disse Já não quero mais ir pra lugar nenhum Vamos ficar aqui Eu disse Não Porque tudo isso É saúde emocional Dentro do teu casamento Mas não Não pode falar essas coisas Deus tá vendo? Tem gente que nem tomava banho pelado Porque Gente Deus ama um casal Que se ama E é apaixonado E deixa eu falar mais uma coisa Que eu não ia falar Sexo é de Deus sim Dentro do casamento É de Deus Desfrutar do que Deus fez É espiritual É muito espiritual É a ligação de aliança É a renovação da aliança Você vê um casal Quando ele não tá legal A primeira área atacada É a intimidade E se o seu Tá com a intimidade Meia balançada Em nome de Jesus Hoje Que Deus possa trazer cura Sobre a saúde emocional Do seu casamento Que você alimente Cabe a nós alimentar Ó Daqui uma hora Uma hora e pouca Vai acabar Uma hora Você vai em casa Sua barriga já vai estar Comida, comida, comida Não é assim? Vai fazer um jejum Pra ver quem você é Igual Eu não estava falando Eu estava me falando Uma coisa Ele está lendo um livro Eu já indiquei ele aqui Eu quero indicar As sete A celebração das disciplinas Do Richard Foster Eu acho que tem na lojinha A Jéssica tá aí Tem na lojinha Essa aí Acho que não tem mais, né? Gente, é um livro maravilhoso Fala das disciplinas espirituais A celebração das disciplinas Richard Foster Um livro que mudou radicalmente A minha forma de devocional Eu tenho um tafão sobre O jejum E ele falou assim Que o jejum Ele traz pra fora Quem nós somos Quem é comida mais cara Que a comida te deixa feliz Vai Pra um buffet bem top Você tá rindo sozinha lá Todo mundo é legal Fica ali sem comer Quem é Vai vir pra fora A tua cara Os teus comentários infelizes Vão começar a nascer O teu poder julgador E crítico Vai se alto Então Quando nós jejuamos Quando nós entregamos É incrível Como vem pra fora Quem nós somos E sabe de uma coisa É bom que vem pra fora Como nós somos É bom que isso surge E Nós precisamos alimentar A gente não tem a fome Que fica ali toda hora Que vai comer Quem pensa assim Não, hoje eu não vou comer Não, Jesus As vezes eu penso De manhã Gente, já viu como é O nosso café da manhã? Tudo certinho O almoço já começa A dar uma larapiada Quando chega a noite Eu não sei vocês Mas pra mim As 18 horas em diante É o pior horário da vida Parece que uma fome Canina Igual de cachorro Toma conta de mim Eu quero comer tudo Já viu você Fazer compra no mercado Com fome Misericórdia Isso é bom Ah, isso aqui é maravilhoso Quem aqui gosta de comer? Ai, gente Eu quero dizer que a fome Te lembra de comer Mas você nem sente fome Tem gente que não deixa Não usa o mecanismo da fome Tá sempre comendo Então a fome nem aparece Tô com fome raro Não, eu tô sempre satisfeita Mas a fome É uma lembrança De que você tem que parar E alimentar o seu corpo Pra que ele funcione Como Deus chamou ele Pra funcionar Existem momentos Que as nossas emoções Nos pedem Eu preciso Ser alimentada Pra que eu seja saudável Pra que eu funcione Já viu Mulher resolvida Que pensam que é uma mulher resolvida Você chama ela de alguma coisa Sem querer Você faz uma brincadeira Ela tá resolvida Hoje mesmo Uma pessoa falou assim Brincou comigo Falou Mandou uma mensagem Ai Sabe aquela brincadeira Que eu fiz aquela hora Me perdoa Não devia ter feito Eu nem lembrava da brincadeira E eu falei Não, não Você tá resolvido Tava tudo bem Mas Quando nós estamos Calma, doente Coisas pequenas Nos ferem E nos colocam Em lugares Que não é pra nós estarmos Já viu pessoa desconfiada Falou de mim Tenho certeza Olha as duas lá Tão falando Olharam pro meu sapato Gente, eu lembro Agora eu vou falar Jesus me ajuda Nenhum comentário Depois sobre isso Faz um tempo Que eu quero falar sobre isso Mas eu tenho muita Vergonha Agora vamos lá Ô Jesus me ajuda O silêncio toma Gente Eu Na minha adolescência Eu tinha uma vergonha Do meu pé Meu pé é horrível Ele é feio Não adianta Mascaralha Os dedos parecem Umas coisas Compridas É feio Então a gente rindo Mas o meu pé é feio Quem A Claudinha já fez A minha unha Tá rindo Né Claudinha Deus tá vendo Claudinha E elas fazem A minha unha Quietinha Olha Meu pé é feio Agora que eu vou Né Eu vou andar na igreja Assim ó Meu pé é feio Ô Deus Quem é que tem Pé feio aqui Não precisa levantar a mão Tem? Ô meu Deus Tem um monte De pé feio Aí tá Pé feio Né Gente Eu tinha uma vergonha Desse meu pé Eu ia Pros ensaios Quando eu tinha 15 anos Eu só faltava Botar o meu pé Assim ó Eu tinha vergonha Parece que todo mundo Falava do meu pé Vai um dia Era moda Botar saia Uma meia fina Branca E uns tênis Pensei o pé Tipo assim Eu tinha 13 anos Cujo pé que eu já tenho Até hoje Um pé 39 Daqueles bem pequenos Certo? Na hora que eu entrei Pensaram Que é aquilo Né E eu fiquei desesperada E tal E amém Mas eu tinha um trauma Do meu pé Horrível E aí sempre se levantava Alguém Que pé mais feio Sério? Um dia eu tava na piscina Com os amigos Tal Casada Jacabela E nós pulando na piscina Meu amigo sentou do meu lado E eu assim Ó Vou pular Vou pular E ele sentado Ele Ui que pé é esse? Eu pulei Me joguei na água Aí Tá Só pra vocês terem certeza Que o pé é feio O pé é feio Aí Gente Um dia eu tava orando Taborando E eu disse E as minhas mazelas Né Ô Deus Minhas mazelas Ô Deus Cura Toca Naqueles Gente Às vezes vocês pensam assim A mulher ministra Gente tem coisa na minha vida Que eu tô sendo curada Você pensa Aí ela tossa Ela é perfeita Né Mentira Um monte de coisa Que precisa ser sarada ainda Da minha Muito tanquinho emocional Precisa ser cheio Às vezes Às vezes vocês não tem noção Uma palavrinha Esses dias recebe uma palavra Sabe aquelas palavras na hora certa? Aquela Enchida no tanque na hora certa? Uma palavra assim Vive Não desiste não Tá? Deus é contigo Reabençoada a minha vida É uma coisa tão pequena Aquilo parece que enche Meu tanque emocional Eu falo Glória a Deus Pra minha ajuda E aí eu tava orando E eu tava orando Por mim Assim E lembrando das minhas Os meus traumas De adolescência Porque os traumas De adolescência Mal resolvidos Ele vem pra fase adulta Triplicado de tamanho De medo De angústia Você pode até pensar Que não Mas eles vêm E eles são piores E eu tava orando E eu tava orando A Deus E eu assim E eu sempre busco Uma palavra na hora E eu falei Deus me dá uma palavra E Deus falou assim Comigo Eu abri a blusa Assim Como são formosos Os pés Daqueles que anunciam As boas mudas Falei Eu acho que eu vou trocar De chamar Mas Deus assim Não Teu pé é lindo Pra mim Porque ele anuncia O meu coração Ele anuncia A minha vontade E eu criei ele Do jeito que ele é Eu fiz ele Desse formato Desse tamanho E Deus falou assim E ele é formoso Pra mim Porque ele anda Conforme a minha vontade Os pés formosos Não são aqueles Que nasceram, né Porque tem modelo Que tem modelo de pé Porque ela é tão feia Os modelos mais altos Ela tem o modelo do pé E Deus falou assim Comigo Pra mim Os pés formosos São aqueles Que anunciam As boas novas São das mulheres Que caminham comigo Então Até Deus Ele faz questão De sarar Os nossos lugares Mais íntimos Que ninguém conhece Não precisava Deus preocupar Com o meu pé Já resolvido Eu não tenho Mas ele fez questão De dizer assim Os teus pés São formosos Pra mim Existem áreas emocionais Na nossa vida Que nós precisamos Parar Pra que Deus nos cure Já viu aquela pessoa Que diz assim Ai não foi nada E tá por dentro Ela tá só Deus sabe Ficar assim triste Fulano Não Não Imagina Chorou uma noite inteira Perdeu noite de sono Não dormiu Sabe Seja sincero Com seus sentimentos Deixa Deus Sarar você Existe um tanque emocional Que Deus quer trazer Sobre a sua vida Muitas vezes Você já não se teve A sensação De estar paralisada Parece assim Paralisou Quem é que tem problema De procrastinação Que não Deixa tudo pra depois Ai depois Você pode ter certeza Na sua casa Tem um monte de linha Mal De começo de tricô Mal acabado Jogado num canto Tem um monte de bordado Que você já variou Pela parede Tem tela pela metade Tinta já podre Que não adianta mais usar Tem faculdades Pela metade Tem curso Pela metade Tem máquina Que você comprou Que você tá lá No LX pra vender Ó Pra dar jeito Porque geralmente Essas pessoas São empolgadíssimas Uau Vou fazer isso Vou fazer aquilo Dali dois meses Ela não quer mais saber Dar um abuso Daquilo ali Ela não pode nem olhar São pessoas Que precisam ser saradas As suas emoções Saradas E você já viu Que às vezes Parece que a coisa não vai Sabe por quê? Tá faltando combustível No teu carro Tá faltando combustível Emocional na tua vida Faltando Andar com o tanque vazio Vai te fazer Parar no meio do caminho Eu sei Que parar pra abastecer Vai te dar uma sensação De atraso Mas não é atraso É sábio Parar pra fazer o certo Do que continuar Caminhando Fazendo errado Vou repetir aqui O que eu já disse Tantas vezes Mas quando Eu tava no ministério Começando como pastora Com meu marido Meu marido pastoreava Eu era bem Tímida Bem na minha E quando eu me desprendi Um pouco Eu tava assim Achando que eu ia voar Deus cortou minhas duas asas Botou eu do lado dele Falou Não vai voar pra lugar nenhum E Deus me disse Um ano Tu não vai ministrar Por um ano Eu não te quero Envolvida com nada Tu vai ser mãe Esposa Vai ser a retaguarda Do teu marido Vai ficar em casa Vai aprender a limpar banheiro Vai aprender a esperar Teu marido Com o bolo pronto Tu vai ser mulher Quando Deus me falou isso Irmãs Eu achei uma injustiça Da parte de Deus Eu falei Deus Você vai ser injusto Com o povo E eu lembro Que naquela época Eu cantava com o Thelma A gente fazia o louvor Só por Deus E aí Mas né Top o louvor Gabi top E eu cantando com ele Daí eu assim pra Deus Mas aí Quem que vai cantar com ele E outra pessoa lá Daí eu pensei Vão sentir falta de mim Nessa igreja Será que as pessoas Vão sentir uma falta de mim Cantando Daí Canto uma pessoa melhor que eu É tão bom quando Deus faz isso E ninguém sentiu falta de mim Ninguém tocava no meu nome Quem é ela? Não sei A esposa do pastor Não tinha nem nome Como é que é o nome dela mesmo? Ah esposa do pastor É bom Porque Deus nos deixa Do lado dele E ele vai nos abastecer Sabe o que que parecia? Retrocesso Como coitada Ai parou tudo Você tava em pecado Certo? Falou assim Porque pra julgar tem bastante Parou de ministrar Saiu pra me cheirar Não tem nada Pode ter certeza Que tem coisa E eu E Deus falava assim Fica calado E deixa eu construir A tua vida Deixa eu abastecer O teu coração Parece que é Retrocesso Mas eu tô te reabastecendo Eu tô te preparando Hoje eu paro e penso Se eu não tivesse parado Aqueles dias Se eu não tivesse parado Aquele ano Deixado Deus me quebrar Tirar coisas que eu nem sabia Que eu tinha dentro do meu coração Hoje eu não teria estrutura Pra estar aqui Pra viajar amanhã Pra Brasília Viajar semana que vem Pro Rio de Janeiro Pra ministrar pra mulheres Que estrutura que eu teria Nenhuma Então quando Deus parar você Quando Deus barrar você Obedeça Deus tá te preparando Para o próximo nível Te preparando Pra lugares que Ele já estabeleceu Pra você Os lugares que Deus tem Pra sua vida já estão prontos Sabe quem que não tá pronto? Às vezes é nós Às vezes Deus prepara Filha, tá tudo pronto Mas o teu coração Tem gente Que vive debaixo Da custódia Da simplicidade Precisa viver Uma vida simples Porque se essa pessoa Tiver dinheiro Ela abandona a família Ela larga tudo Às vezes eu Sabe? Às vezes eu olho Para alguns casamentos O cara tá lá junto Os dois vencendo junto Pagando as contas Começa a ficar bem Financeiramente O cara Já viu gente Que quando tem dinheiro É outra pessoa? Por isso tem pessoas Que Deus permanece Na custódia da simplicidade Vai ficar aqui ó Esse é o teu nível Você não pode Ir pra outro nível Porque eu vou perder O seu coração E sabe de uma coisa? Deixa eu falar pra você Deus perde o ministro Mas não perde o coração De filho Deus não tava nem aí Quando me pediu um ano Ele falou assim Filha Ele não queria perder O meu coração Ele não queria me perder E ele não quer perder você Nós Sabe? Às vezes A gente não se esquece Que a gente é cristão A gente não diz assim Ah esqueci que eu sou crente Não A gente esquece Que a gente é humano E que a gente precisa Como humano Viver algumas coisas Diante de Deus Você Já viu Falar dos intocáveis As pessoas intocáveis Os inabaláveis Homens e mulheres De Deus Já ouviu falar disso? Esses dias Um casal Falou assim pra mim Nós estávamos Numa igreja Numa cidade aí E tinha um fórum De perguntas E o cara falou assim Como ser Um homem Ou uma mulher Inabalável? Eu falei Não existe Todos nós somos abaláveis O único inabalável É Deus Nós somos abaláveis E sabe por que Nós somos abaláveis? Pra que se estabeleça O que é inabalável Dentro de nós Não existe Talvez Eu hoje Estou aqui tentando Desmistificar a figura Do Papai Noel E não existe Homens e mulheres Intocáveis Perfeitos Não existe Não existe Todo mundo Dá um piti Todo mundo Tem pensamentos ruins Que precisam ser jogados fora A diferença é Que alguns praticam Aquilo que houve Em outros não Mas sabe Então não pense Que esses momentos Que acaba o combustível São um fim Mas ele é apenas O começo De viver a verdade Praticar princípios Sabe O sofrimento Ele nos transforma Mas não necessariamente Pra melhor Essa é uma decisão Nossa De usar as coisas ruins Que nos acontecem Pra nos transformar Uma decisão Minha e sua Você pode jogar Num Gente Eu conheço Pessoas Que estão passando Por câncer Aquele momento Difícil Até sigo Algumas pessoas Nas redes sociais Que eu nem conheço Pessoalmente Mas me liguei A elas em oração E elas fazem Daquilo Algo tão Transformador Pra vida delas E pra vida Dos cão Ao redor Que eu fico Impressionada Com o poder Que nós temos De transformar As nossas dores Em lugares De cura Não só pra nós Mas pra outras pessoas É tudo da forma Como nós Construímos E tem alguns sentimentos Que indicam Que você está Com o tanque vazio Eu queria falar Deles agora Listar E se você Deixa eu ver Quantos tem aqui Tem 11 Que eu listei De repente Se você tiver 70% deles É preocupante É sinal De que o seu tanque Está vazio Sensação De desesperança Sabe aquela coisa Ai, não vai melhorar Ai, meu Deus A coisa só está piorando Essa sensação Forte no coração Lágrimas frequentes Chora por qualquer coisa Você está Não é que você Não está na TPM Você está Totalmente desestabilizada Dificuldade Pra se concentrar Fala o quê? O quê? Você vai pro quarto Pegar uma coisa Chega lá O que eu ia pegar Quem já passou por isso Deve ter que fazer O caminho de volta Meu Deus O que eu fui pegar No quarto Senhor Tem gente que nunca Mais descobre Mas tem gente que faz A volta Vai lá e consegue A gente rindo Dificuldade Aí amanhã Aí amanhã tem que fazer isso Fazer aquilo Meu Deus E se acontecer tal coisa Níveis de atividades menores Você não tem mais vontade De fazer as coisas Ai, não Vamos 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 Deus abençoe você Vamos lá Fulano Ai, qualquer coisa Eu te ligo Pode esquecer Qualquer coisa Eu te ligo Eu já dizendo Não, mas as pessoas Não tem coragem De dizer Não, qualquer coisa Eu te ligo Sentimento de solidão Mesmo estando cercado De pessoas É um sinal Que o seu tanque Tá vazio Quando você não tem Mais paciência Pra estar no meio Das pessoas Já viu isso Aqui Você entra num lugar Cheio de gente Ai, meu Deus Misericórdia Senhor, me ajuda Você já entra assim Já aconteceu comigo Eu botei assim Colei Tudo bem Tudo E o Telmo fala Seja mais Falta de atração conjugal Falta Distúrbios alimentares Come muito Come muito pouco Né Pega um banofe Destrói Se não tira Se não tira Se não tira a forma Vai a forma e tudo Não era comestível Você pergunta Tá comendo tudo É um dragão Uma vez, né Tava com uma fome Uma fome Gente, a gente com fome A gente come tão feio Misericórdia Eu tava com uma fome Só eu em casa Quando a gente tá sozinha Só Deus sabe Vai pra casa Aí Eu lá Nossa, aí você vai tudo correndo, né Já viu você fazendo comida com fome Oh, meu Deus Tudo é maravilhoso E aí esquentei lá O negócio E o nosso micro-ondas Tinha quebrado E o micro-ondas Tava num lugar Que não era o dele Pra levar pra arrumar E o meu micro-ondas Ele é espelhado E eu lá, né Tipo Comendo Eu me olho no micro-ondas Misericórdia Canibalismo Horrível Você fica tudo Muito descontrolada Distúrbios alimentares Apontam Que você tá descontando Na comida Que você não tá tendo Com Deus E dores Muitas dores Ai, doi, dói aqui Já viu como é que é? Dói, dói E eu queria que você Abrisse o Salmo 23, 1 Mas eu sou falada Salmo 23, 1 Diz assim O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele faz Ele me faz Repousar em verdes pastos E me leva pra junto De riachos Tranquilos Ele renova as minhas forças E me guia pelos caminhos Da justiça Assim ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar Pelo escuro vale da morte Eu não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tu unges a minha cabeça Com óleo Meu cálice transborda E certamente A bondade E o amor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E viverei na casa Do Senhor Pra sempre Talvez Você vai se escandalizar Com uma palavra Que eu vou dizer hoje Mas eu quero ser fiel a ela Um dia eu tava viajando Paraná Quando a gente viaja De Paraná Já ouviu que tem Um monte de plantação Um monte de plantação E é lindo Porque tu viaja Quilômetros E quilômetros E quilômetros E é plantação de trigo Plantação de girassol Gente, é lindo Quando chega naquela época De novembro Ele é maravilhoso E aí nós estávamos E o Telmo entende Um pouco mais de plantação Do que eu E ele E ele ia me dizendo Ah, plantação de girassol Aquilo, tal, tal E aí eu passei Por várias plantações Que era terra baixinha E uma folhagezinha bem fininha Cobrindo aquela terra E eu falei O Telmo O que que é essa planta? O que que eles estão plantando ali? Eu pensei Deve ser algo De raiz Porque não tem nada fora E o Telmo falou assim pra mim Amor Esse é o descanso da terra Esse é o descanso E eu falei Descanso E assim A terra ela frutifica Ela dá fruto Mas tem uma hora Que eles precisam Tirar tudo dela Nutrir ela E deixar ela descansando Pra que ela se prepare Pra uma próxima plantação E ela tenha sucesso E eu falei Uau E aí Eu descobri Que nós precisamos Dos tempos de descanso Na nossa vida Sabe por que isso escandaliza? Porque Eu sei que pessoas Vão dizer pra nós O tempo todo Você tem que fazer Já viu como é que é o mundo? O que que você tá fazendo? Terminou Né? É assim ó Casou Tem filho Vai ter o próximo Tem que estar fazendo Faculdade Aí após Você já entregou Misericórdia TCC Quase caiu pra trás Desmaiou Tem uma pessoa Que quando foi entregar O TCC No outro dia Ela não levantou da cama Já viu? Foi Fez TCC Isso aí Tirou 10 10 Glória a Deus Foi pro quarto Até amanhã Acordou assim Eu não consigo Tão tensa Aí você entrega Um TCC Desse Quando vai ser a pós? Você tem o mundo inteiro A vida inteira E na igreja Mesmo aguentando Pra dar igreja Isso aqui Peraí Pega uma vassourinha já Vou te dar um ministério Pega o microfone Você vai cantar Sempre fazendo coisas Mas sabe de uma coisa É de Deus o descanso A gente tem uma regrinha aqui Que é de Deus E é tão bom Quando a pessoa Vem pra congregar na aba A gente dá 6 meses Pra pessoa ficar sendo ministrada Sem se envolver em nada Pensa que bom Mas tem gente Que entra em colapso Tem gente que Começa a dar crise De ansiedade Dentro do Não consigo ficar aqui E eu falo Você precisa ser ministrado Você precisa ter O coração ministrado Porque eu ponho O problema do ministro É que ele não sabe Ser ministrado Ele quer ministrar Ele não sabe receber E sabe Deus está levantando Pessoas que precisam Ser lembradas Que precisam descansar Você precisa de descanso A sua terra Precisa de descanso Você precisa descansar Em nome de Jesus Nós precisamos desses tempos Na nossa vida E eu sei Que tem gente que já tem Até versículo pronto Na cabeça e fala assim Nossa o descanso Não é aqui Tá viu assim Porque o nosso descanso Não é aqui Então é segunda Terça e quarta Tinha um irmão Gente que eu conheci ele Que ele chegava Cobrado a mulher Tá vendo o sino tocando É a alma que você Não levou pra Jesus Ela vivia num Porque tem Não Almas Almas Vidas Busca a alma Calma perdida A Bíblia fala O que adianta você ganhar O mundo inteiro E perder a sua Se Deus quer Deus Você vai ler Gênesis Deus fez tudo E ele descansou No sétimo dia E nós negligenciamos O descanso Nós negligenciamos Nós negligenciamos Nós não entendemos Que nós precisamos Descansar Nós precisamos De graça Do Senhor Sabe Você vai entender Que no reino De Deus Menos é mais Às vezes No nosso reino Mais é mais Mais é mais No reino De Deus Menos É mais Então se você Tá com o tanque vazio Não tenha vergonha De descansar Hoje Entre no lugar De descanso Se você Tá esgotada Entre no lugar De descanso Na sua vida Entre no lugar De descanso No seu coração A dinâmica Do reino É essa Gente Quando a gente Comprou ali Os sisos Foi algo muito forte No nosso coração Porque antes De dar compra Nós nem imaginávamos Que ia dar certo Eu tava um dia Aqui na frente Deus me deu Aquela palavra Que alarga o espaço Da tua tenda Porque tu vai transbordar E eu falei Pro Temo Gente Eu senti algo No meu espírito Que alguma coisa Ia explodir Que Deus ia fazer algo Eu tinha isso Muito convicto Dentro de mim Alguns meses E de repente Veio a proposta Do sisos Que nós nem Fomos atrás Chegou na nossa mão E quando aquilo Aquilo veio Na nossa mão Eu fiquei impressionada Com a forma Como que Deus agiu E eu lembro Que eu comentei Assim pro Telmo Amor Eu acho que Se a gente comprar Porque assim Era uma coisa Muito difícil Mas se acontecer Vai pro jornal Amor O sisos É quase uma utilidade Pública da cidade E de feito Quando a gente Menos esperava Ligaram lá pra casa Pastor Só pode dar uma entrevista Por telefone mesmo Claro De um jornal Aqui da cidade Conhecido E aí o Telmo Respondeu as perguntas E o Telmo Só pediu Assim Olha por favor Eu só quero Que esteja no jornal O que eu falei Porque nós temos medo De vocês Colocar alguma coisa Não Vai ser exatamente As tuas palavras E assim foi Mas na minha cabeça Ia vir uma notinha Pequenininha Sabe Num canto Quando eu vi Aquela página toda A foto dessa aqui A foto da casa nova Tudo que Deus Tava fazendo Eu fiquei com temor Da exposição Falei Ai meu Deus E agora Dá um temor Sendo exposto Porque quanto mais exposto Você é Mais responsabilidade Você tem Mais você vai ser cobrado E nós temos O nosso pastor Pastor de Célio Ele pastoreia O nosso coração E aí eu falei Eu mandei uma mensagem Pra Lulu Eu falei Lulu Ora por nós Hoje foi exposto No jornal Da cidade A compra Do novo lugar Muitas pessoas De vários lugares Vão ver isso Tá lá o nosso nome E eu queria que vocês Estivessem cobrindo A nossa casa Cobrindo a nossa vida E eles Foram orar E eu queria que você Abrisse Mateus 5 14 Eu nem preciso abrir Vou ler pra você E aí ele me deu Uma resposta Que eu nunca vou esquecer Que eu fiquei temerosa E ele disse assim Pra mim Ele falou Bem assim Gente O que está acontecendo Com vocês É Mateus 15 5 14 Que diz assim Vocês são A luz do mundo E é impossível Esconder uma cidade Construída Num alto do norte Não faz sentido Acender uma lâmpada E depois Colocá-la embaixo De um cesto Pelo contrário Ela é colocada Num pedestal Onde ilumina Todos que estão Na casa Da mesma forma Suas boas obras Devem brilhar Para que todos As vejam E lomem Ao seu pai Que está no céu Aquilo trouxe Uma paz Mas aí ele disse Sim O que está acontecendo É isso Mas diante disso Vocês entendem O que está acontecendo Precisa de uma resposta E é isso que eu quero Que nós entendamos Hoje como igreja Você tem algo Que você precisa Dar uma resposta Para o que você tem E ele falou assim Para mim E diante disso João 6,15 Eu vou ler para vocês Que diz assim João 6,15 Jesus Sabia Que pretendiam Que pretendiam Obrigá-lo a ser Rei deles De modo que Se retirou Sozinho Para o monte Deus falou Quando os homens Quiserem colocar vocês Em lugares Que eu não chamei vocês Vocês se retiram Para o monte E uma coisa Eu aprendi Quanto mais exposto Você é Mais escondido Você deve ser E sabe o que é Se esconder E ir para o monte É reabastecer o tanque Ai de mim Se eu depender Disso aqui Para viver Para ter vida com Deus Isso aqui é um desgaste Emocional Espiritual E físico Eu saio daqui É acabado gente As vezes eu atendo Pessoas aqui Mas eu estou esgotada Porque existe um esgotamento O poder de Deus Vem sobre a tua vida Tu dá tudo o que tu tem Eu passei uma tarde Com Deus hoje Não fiquei rindo Brincando Eu passei uma tarde Com o Espírito Santo Para trazer uma palavra Que veio do coração de Deus Que eu tenho temor Mas sabe de uma coisa Ai de mim Se eu não me esconder Em lugares E estar com Ele Porque eu preciso Reabastecer o tanque Da minha vida Tem palavras Que eu preciso ouvir De Deus Para reabastecer O meu coração E você Precisa desse lugar As vezes você se sente Tão paralisada Tão Perdida Porque você não Abastece o seu tanque Você está com o seu carro parado Você tem tudo Para funcionar Já viu aquelas pessoas Que você olha para ela Ela tem tudo Para dar certo Mas não dá Porque ela não tem Posicionamento E posição E isso muda a vida Então diante disso O lugar de esgotamento Não chega Quando você é uma mulher De altares Quando você está Na presença de Deus Quando você descansa E deixa eu te falar Descanse Sabe o que mais? Além de você ir para Deus Pratique atividade física Não tem dinheiro para academia Pega um tênis E vai correr Vai caminhar Esses dias Gente eu estava Tão cansada Esgotada Eu falei Ai que vontade De não fazer nada Eu lembro que eu tinha Que fazer atividade Ai meu Deus Vou dar uma desculpa Não dei Gente eu saí de lá Tão bem Porque o seu corpo Foi feito para se movimentar Não foi para ficar Nesse sedentarismo Tenha boas Tenha um bom hábito De leitura Viaje com seu marido A soz Se você é solteira Viaje com as amigas Se inscreva em congressos Vá para escolas Pare de viver A sua vida Presa Focada Nos boletos De amanhã Em nome de Jesus O boleto Vai ficar E você Se você Ele vai estar sempre ali Gente Eu estou precisando De uma mesa De jantar Preciso A minha As cadeiras Já estão se desmanchando Ai eu estava Com o dinheirinho Na mão Falei Ai que vontade Para essa mesa Ai eu vi a mesa dos sonhos Já vi quando você vê um negócio Parece que a mesa dançava Para mim E eu com vontade De comprar essa mesa Daí eu falei Tenha um tempo Vou comprar essa mesa Mas eu pensei Uma coisa Se eu comprar a mesa Eu vou ficar apertada E eu queria fazer uma viagem Semana passada Com eles E eu falei E ai eu vou perder De ter um dinheiro Para passear com eles De comer fora De ir em parque De brincar Daí eu falei Abrir mão da mesa Abrir mão da mesa Quando a gente estava lá Na viagem O dinheiro Passeando Deus falou comigo A mesa Tu compra depois Esse momento aqui Ninguém paga De estar com teu filho Sabe gente Sabe por que a gente Está tão cansado Tão esgotada Tão chata Irritada Porque você Não está parando Para abastecer O tanque Da sua vida Você é uma máquina De reclamação Em nome de Jesus Às vezes Se for preciso Não compra aquilo Que você queria Mas sai com seu marido Para jantar Sabe o que chama isso? Prioridade Quais são as suas prioridades? Elas definem o seu destino Em nome de Jesus Que hoje se levante Mulheres nesse lugar Que enchem o seu tanque Seja espiritual Emocional E físico É difícil dar uma palavra dessa Porque o pessoal Só que é churiandas Mas a gente fala uma coisa É espírito Alma E um corpo Para cuidar Que você possa parar hoje Amar mais o seu marido Amar mais os seus filhos Chegue em casa Tascar um beijão Com teu marido Quantos dias Você não beija Teu marido na boca? Que assunto, né? Mas é verdade Um beijão nele Um abraço Fala-se Amor Que bom Ele bota aquele pijama encardido Que lindo que você tá Abençoa o seu filho É sério, gente Comece a ajustar os tanques Da sua vida Comece a reabastecer Amém? Amém